Revolta Ora boas pessoal, daqui é Revolta. Vamos ver o jogo agora para o campeonato. Outro jogo contra o adversário mais difícil. Isto esta época está muito complicado. E tivemos o último jogo da associação. Ganhamos 6-0. Vamos ver aqui, estamos em primeiro campeonato. Mas este adversário é mais forte. E vamos ver como é que isto vai correr. Eu não estou muito confiante. Vamos ver aqui as ordens. As táticas aliás. Ah o cabrão. Mudou a tática em cima da hora. Cabrão. Deixa-me lá tentar analisar o que é que posso fazer aqui. Posso tirar um defesa. E pôr um defesa médio centro. Vou aguentar uns segundos assim. A ver o que é que isto dá. Ah com isto não envia as táticas. O gajo está a ver o jogo. Ele tinha outra tática a coisa de 5 minutos atrás. Mas pronto. Eu vou jogar em 4-4-1-1. Ele vai jogar em 4-5-1. Vê se ainda consigo ver a tática dele. As ordens táticas que eu vou usar. Vai ser mentalidade de equipa normal. Defesa de passo misto. Estilo de passo curto. Porta contra ataques desligados. Estilo de pressão baixa. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. E linha fora jogo desligado. Deixe-me ver de novo aqui a tática. Talvez eu deva fazer marcação homem a homem. É muito em cima. Da hora. Estou aqui a ter dificuldade em ver o que está a tática de usar. Ele vai ter muita posse de bola. Deixa-me ver aqui uma coisa. Talvez ligar o contra-ataque. Vou ligar o contra-ataque. Exatamente. Começo com mais posse de bola. Antes de tirar a defesa. Deixa-me ver se consigo. Com que as defesas consigam alcançar os jogadores dele. como você está usando os jogadores. O próximo vídeo. I'll beijar a tática. Música Cidada. Vamos lá. E que grande defesa. E agora sim, estamos a recuperar a posse de bola. Pelos vistos, a sete está ali no avançado sempre de defesa e feito. Ah, estou contra a defesa. Não sei se é de continuar com a sete ali no número 7, para apoiar o ataque. Estou um pouco nervoso aqui. Vamos dar mais condição física, já que estamos a ter mais posse de bola. Botengue, vá lá Botengue. Mas calma, ainda estamos no início do jogo. E a bateria é a acabar, vá lá para já a festa. Ele continua com a mesma tática. O que? Oi, 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 oi. A droga vai, corta. Agora é vez dele atacar, vamos tirar aqui o... A seta no Botengue. Olha, já fez bocaria, Boateng. E fora de jogo. Ainda não consegui perceber se ele está a atacar com os laterais se não. Temos muito mais posse de bola. Já perdeu muito tempo. E intervalo. Agora temos de tomar atenção que ele deve mudar de tática. Ele agora vai ter que arriscar mais um pouco o número 17 dele. Ele é muito mais forte, tem tudo jogadores de 6 estrelas, impressionante. Quase tudo. E aqui para todos a jogar bem menos ali o Pavlenko. O que é isso? E aí? Vou dar mais post Mais um passo errado Fora de jogo Agora estou a ver com o adversário Mudou a tática mas não está a ver o jogo Por algum motivo Ou não pôde Chuta Ah Caraca Voltamos a conseguir ter mais um pouco Post-bola Vai lá a Silva de Rosa Tão lento Fora de jogo Boa tempo Estava 2 para 1 Outro fora de jogo Ele está a jogar com um fora de jogo ligado Estou com um feeling que ele deve ir empatar isto Ui Estava 2 para 1 Por cima, que sorte. Preciso ganhar posse de bola agora. Exatamente. Senão ia ser complicado. Tchuta! Tanto tempo. Se é fudinho. Que grande defesa. E acabou o jogo. Mais uma boa vitória para a gente. Como podem ver aqui, tive que dar o bónus máximo aos jogadores. Melhor jogador em campo, Nava. O guarda-redes dele faz grandes defesas e o meu guarda-redes é o meu jogador em campo. Quero agradecer-os a 10 de aeropoio ao Gabriel, ao Gil, ao Temer e ao Cian. O guarda-redes dele fez mais defesas, mas pronto. Vamos ver aqui o relatório do jogo. Como podem ver, os jogadores querem agradecer pelo trabalho árduo no treino. Boa vitória! E como podem ver, pessoal, continuamos em primeiro, o contracto se voltou a empatar. Aqui o Capua está na perseguição do primeiro lugar. A equipa está a jogar bem. E foi assim o jogo de hoje do campeonato, pessoal. Mais logo temos o jogo para a Liga dos Campeões. As equipas estão praticamente com a mesma força. Peço desculpa. Espero que tenham gostado do jogo. Deixem o vosso like. Subscrevam-se para continuar a assistir a minha temporada. Deixem os vossos comentários, a vossa opinião, que tática acham que eu devia ter usado, que ordens táticas, se eu joguei bem, se eu joguei mal, se podia ter feito alguma coisa diferente. Partilhem também o vídeo. E mais uma vez, obrigado por assistirem. Espero por vocês até mais logo. Obrigado e fui!